Oh, morte estás vencida, pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Oh, servo do Senhor, veço a nossa dor. Oh, morte estás vencida, pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Já dão a triste sorte, ao Cristo trouxe a morte. Oh, morte estás vencida, pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Eis o Cordeiro mudo, vazio estás de tudo. Oh, morte estás vencida, pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Amor, amou a humilhação, por ela a redenção. Oh, morte estás vencida, pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Amor, amou a humilhação, por ela a redenção. Amor, amou a humilhação, por ela a redenção. Pelo Senhor da vida Já numa triste sorte Ao Cristo trouxe a morte Ó morte estás vencida Pelo Senhor da vida Pelo Senhor da vida